As qualidades, tais como as conhecemos, afirmam-se no século XX. E porquê? É já no século XX que há a maior divulgação e massificação de esportes, que há a atuação de organismo e crescimento de transportivo, que são estas organizações de esportes, e também, no século XX, crescem os interesses econômicos e políticos da própria desporto. Como nós podemos ver aqui, temos a UEFA, que é um símbolo da institucionalização do desporto, nas alinhadas do século XX, com o objetivo de reger todo o futebol na Europa. Depois temos os interesses políticos e econômicos da própria desporto, temos aqui o símbolo, talvez o respeito máximo, de como o desporto foi utilizado para os interesses políticos e que utilizam o esporto como propaganda dos ideais nazis e como propaganda e também como motivo de enquadrar as massas. A estada de esporto, na sua pretenda multicultural, confunde-se com a própria história de maior evento esportivo e multicultural do planeta, que são os águas alímpicos. Como podemos ver pelos águas tipos, de Barcelona no 92 até por 500 mil e oito. Agora vamos passar um vídeo sobre os águas alímpicos, que é um exemplo típico da multiculturalidade. Temos aqui os Jogos Alímpicos de 1926, os Jogos Alímpicos que foram célebres porque pela primeira vez um atleta negro dos Estados Unidos ganhou uma final de 100 metros em pleno Berlim, a capital da Alemanha, e um período em que o regime mutualitário de Hitler vigorava. Estes Jogos Alímpicos tiveram uma particularidade também muito interessante, é que foram filmados por uma realizadora que ficou muito famosa, que é a Leni Riefenstahl, que utilizou técnicas também muito modernas para a altura para filmar, portanto acabaram por ser um grande sucesso em termos de cinematográficos. utilizou pela primeira vez uma câmera extensiva, que dá para filmar planos de zonas altas. O que foi um ano passado, foi um ano passado, que foi um ano passado, e foi um ano passado.